Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like Porque é muito importante mesmo Então, galera, arrebenta o botão de gostei Se inscreve no canal e também ativa o sininho Porque é muito importante pro vídeo e pro canal, beleza? Então, meu, deixa muito like aqui embaixo Muito like, muito like, muito like, muito like Porque se você não deixar o like A série vai acabar A Naomi vai acabar O Saruto vai acabar Tudo vai acabar Então deixa o seu like aí no vídeo Porque é muito importante, beleza? Se inscreve no canal também Ativa o sininho, beleza? E eu conto com cada um de vocês aí embaixo É nóis, amo vocês Valeu, falou e tchau Bom, passar a noite aqui nesse lugar foi muito bom Eu tô conseguindo quase me acostumar 100% com essa forma É, querendo ou não, essas coisas do doutor me ajudou a me acostumar com essa forma, né? Mas eu ainda não gosto disso de tecnologia e tudo mais Mas tá sendo muito bom isso Eu tô me acostumando Ai, ai, vou... Não gostou mesmo, né? Não, vou no banheiro Ficou desde ontem aqui, sério? Não, claro que não Eu tava só limpando, ó Tá cheio de poeira aqui, ó Aê É, então por que que eu tô vendo com o meu chakra que foi utilizado bastante isso aqui? Não foi utilizado nada Olha aí, tá 100% Nem 1% foi utilizado Tá, ok, vamos lá Vamos assinar agora o papelzinho aqui pra você... Tem que colocar aqui? Até que aqui na... Pra eu tô assinar certinho Que papel que você tá assinando? Aqui, ó, você tem que assinar aqui, ó, vai Pra provar que... Que você tem que... Né? Vai provar as tecnologias aqui da vila Não, mas eu não vou provar Não quero esse papel, não vou assinar nada, não Como não? Eu não vou assinar nenhum papel Por quê? Porque eu não aprovo essas armas tecnológicas Você não tava usando agora há pouco isso aqui? Não, eu tava só assoprando porque tava cheio de poeira Você tá usando sim Não, tá usando, ninguém pode provar Boruto Que foi? Você não entende que as vilas podem... Podem destruir a gente em qualquer momento? Por que as vilas iriam destruir a gente em qualquer momento? Porque eles vão aumentar a potência militar E uma hora eles vão querer expandir Mas e o acordo das vilas? A união shinobi? Não importa, sempre tem alguém que trai Ah, sempre tem alguém que trai Sabe que faz bastante... O que que é isso? Olha só, Boruto, então Só pra você ter uma noção O que que é... O que que é isso? Isso aqui é uma das armas tecnológicas Ai, ai, o que que é isso? Viu? Olha Viu? Tá Aonde que isso é uma arma? Você não viu, não? O que pegou em você? Meu Deus Tá vendo, né? Meu Deus Você ataca várias vezes É um ataque forte Isso é uma... Ai, tá Tudo bem O cara só fez uma arma, Téo Você quer que eu prove uma arma? Eu não vou provar uma arma Vem aqui fora, Boruto Eu não posso testar aqui dentro Aonde? Tá Vem aqui fora Testar o que? Bom E ele consegue usar isso aqui também, hein? O que? Tá preparado? Tô Tá vendo a minha mão? Não tem nada na sua mão E se eu fizer isso aqui? Você tá usando o Katun Não Você tá usando o Katun Como que você fez o Katun sem selo de mão? Não tô Você tá usando o Katun, Tio Sasuke Sem nenhum Katun Mas, Tio Sasuke, olha o tanto de fogo que você tá colocando aqui Vai pegar na vila Vai pegar na vila Vai pegar na vila Calma Vai pegar na vila, Tio Sasuke Vai pegar na vila Vai pegar na vila Não vai pegar na vila Como você pode ter uma certeza? Ai, porque eu tenho certeza que não vai pegar Por isso que eu vim até aqui Tá Isso é um Katun Pronto, olha Vou apagar, pronto Beleza O que? Isso daí é um Katun Isso daí não é uma arma ninja Isso é uma arma ninja também de apagar fogo Ah, beleza Agora o cara fez Tudo isso foi com o Chaka do Saruto? É, tem algumas coisas que sim Mas olha esse aqui Tá vendo a minha mão? Ai, meu Deus O que é isso? Bom, eu vou testar em você Em mim? Lógico, você deve aguentar um pouquinho Errou Errou de novo Ai Pegando os órgãos Poderoso, né? Deixa eu ver isso Gostou? Olha É um canhão de Chakra Potencializado Deixa eu ver em você Sabe o que ele consegue fazer? O que? Ele pega o Chakra de alguém E potencializa em 50 vezes Meu Deus Deixa eu testar em você isso Vai Eu não consigo usar Não Eu não consigo utilizar Ai, agora você vai não gostar Só por causa disso Eu não consigo utilizar Não consigo utilizar Segura Assim, ó Não consigo utilizar Eu não consigo utilizar Não gostei Tá É que tem que ter uma trava Depois eu tenho que te ensinar Essa trava, tá? Tá Tudo bem Agora me mostra todas as coisas Tá Tem isso aqui, ó Ó Ai O que? O que? Faz isso de novo Ó Ó Isso é seu raiton Não é nada do mais É seu elemento Ah, é? Então, olha só Como você Tá fazendo isso Sem selo de mão Já falei que isso aqui não é Isso aqui é uma arma ninja Isso É uma pulseira Meio que no seu braço Meio que Igual aquela que eu utilizei No exame Tchunin Sim Meu Deus Tá Tem mais ainda? Tem mais O que que tem ainda? Essa aqui, tá vendo? O que que é isso? Ó Presta atenção Ó Vou jogar em você O que? Toma cuidado Tá bom Ai Que que isso faz de novo Isso E é várias vezes Que eu posso fazer em você Olha só Meu Deus Quanto chakra É Ai Briga lá minha remessa Pra longe Isso aqui é um poder Parecido com uma gogo dama Ele fez isso Uma gogo dama não Como uma Biju dama Meu Deus do céu Ele se baseou no poder Da biju dama É sério isso? Ó Meu Deus Isso é muito forte Faz tudo de raio de novo Deixa eu ver Tá O raio de novo É Tá bom Tem um que eu não posso testar Tá Ele é forte Ele parece mais forte Que o seu próprio Shidori Tá vendo isso aqui? Hã Ó Esse aqui é meio perigoso Tá Quero ver Por isso que eu vou testar ali Ó Ele quebra o chão Quebra o chão? Ele... Ele... Eu... 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 Eu tô impressionado com essas coisas Sério Eu não tô acreditando que esse cara conseguiu Todas as armas ninjas Uhum E agora Eu vou te mostrar Ai Não posso mostrar não Por quê? Porque senão vai destruir toda a vila Vamos mais pra longe dela Ai meu Deus Ah calma Calma O que você quer mostrar? Tem uma coisa que é legal pra gente jogar Pra gente colocar Quer ver? Ó Presta atenção Tá vendo essa terra aqui? Uhum Ó Ó Por exemplo Coloquei ali Pisa nela Nossos inimigos Ah Viu? Vem até coisa de armadilha Sim Papel bomba não existe mais Isso aqui... Isso aqui sabe pra que serve? Pra quê? Coloca um pão dentro e ele torra Mentira, né? É verdade Meu Deus E o que mais? Ai meu Deus do céu Ah Calma Calma Isso aqui também é bom Isso aqui são explosivos Mas eu tenho que... Eu tenho que... Eu tenho que... Pegar um acionador Então eu não vou usar isso aqui agora Tá? Uhum Tem várias... Tem várias coisas que eu posso fazer Tem isso aqui ó Pera aí Vamos ver Ó Presta atenção Tenta quebrar isso aqui Com o seu poder Ah Beleza 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 Aqui Vai Usa seu poder Isso não é possível Isso não é possível Ó Vamos fazer o seguinte Ó Tá ligado aquele... Aquele modo lá que você consegue É... Destruir as coisas Que modo Então ativa Vai 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 Usa só um pouquinho mais do poder Pra destruir em volta Vai Tente usar tudo Então A gente quer revestir todos os muros da vila Com isso aqui Tá vendo? Quer dizer que isso daqui então é inquebrável É Ao menos que você use uma luva específica Entendeu? Meu Deus do céu Como que esse doutor fez essas coisas? Tio Sasuke Ai Ele... Ele... Ele sabe fazer muita coisa Isso aqui... Isso aqui... Nada mais é que uma faca que joga Mas é bem poderosa Meu Deus O que? Tá Então Vocês precisam da minha autorização Pra começar A fazer realmente isso Toma cuidado O que é isso? Toma cuidado O que você fez? É... Isso aqui É meio que Um pouquinho Sabe? É... É uma bomba de tempo Entende? Nossa Acho que isso daqui vai ser forte Será que isso daqui vai ser forte Pra gente poder me derrotar? Você acha que isso aqui não é poderoso? Eu quero ver se é poderoso Então vamos ver Ah É... É forte mesmo E olha só agora Fica aqui em cima de novo Vem Vem Vem, vem Fica aqui em cima Vai Vai Eu tô em cima Ai meu Deus Tem que dar um enfocinho Ai droga Só toca um tempo mesmo Ai Você não consegue utilizar muito bem Essas armazinhas não Tio Sasuke É que eu tô me acostumando Isso aqui ainda Mas pera Até você é a favor Das armazinhas? Sou Até você que é um ninja Das antigas É a favor disso? É que tipo assim Como eu falei Se a gente não for A gente vai ficar pra trás Entendeu? Tá Mas Eu posso até concordar Com essas armas ninjas Só que com uma condição Hã Bom Não vai ser vendido Pra qualquer um Essas coisas Porque você viu que é forte? Tá Calma Relaxa Vamos fazer com calma isso O que que é isso agora? Beleza? O que que é isso agora? Isso aqui Ó Isso aqui Nada mais é que é a bomba Que eu não posso utilizar Ela destrói uma vila inteira Tá Tudo bem Ai ai Tá Depois eu vou assinar aquele negócio Mas Fique claro Não vai ser vendido Pra qualquer um Tio Sasuke Não vai ser vendido Esse doutor fez até uma armadura Contra isso Sabia? Ah Eu não quero mais saber de armadura Eu não quero mais saber de arma Vem cá ver Vem cá ver Olha Eu odeio esse doutor Por que você odeia ele? Porque sim Você já esqueceu que a gente tá ficando mais forte cada vez agora com isso? É Mas eu ainda prefiro os métodos antigos Ah Você Ah Desculpa então Isso aqui é uma areia radioativa Ah Uma areia radioativa Bom que eu acho que você consegue ficar em cima Não tem nenhum problema Mas agora outra pessoa Tá Isso é muito Eu vou dar uma pensada nesse doutor de Sasuke E depois eu te respondo Tá bom? Isso aqui Esse aqui é legal pra você Eu tenho certeza que você e o Saruto vão se divertir O que é? Pulei em cima disso aí Sério? Você acha que eu vou me divertir com isso? Sim Você acha que eu vou me divertir com isso? Eu sou um adulto Amanhã é certeza que você vai tá Ah Eu vou pra casa Armas ninjas Armas ninjas E agora Aprovar ou não aprovar isso? Se bem que o que o Sasuke falou é verdade né Ai meu Deus do céu Tô num dilema Mas se meu pai já aprovou isso Não tem por que eu não aprovar Ai meu Deus do céu Não tem por que eu não aprovar